Música 22 de agosto, dia da Virgem Santa Maria, Rainha do Céu. Esta memória que foi instituída pelo Papa Pio XII. Não existiu o Papa da nossa igreja que não fosse profundamente mariano. Por quê? Amaram e serviram a Jesus, o Senhor. Como ensinava o Cardeal Suênes, toda a devoção a Maria termina em Jesus. Tal como o rio que se lança ao mar. De fato, é sempre por Maria a Jesus. Que opção de muitos santos. Que caminho de santidade. Mas que tipo de devoção? Essa devoção verdadeira. Centrada naquele que era e continua a ser o rei de Nossa Senhora. Jesus, o seu filho. Mãe de Jesus. Mãe da cabeça da igreja. Mãe do corpo místico de Cristo. Mãe de Cristo total. A Santíssima Virgem é mãe e rainha. Porque deixou que o amor de Deus reinasse em si. Uma devoção. Onde se busca, se venera, se admira a Virgem Maria. Mas se esquece do seu filho? Não se rende louvor, adoração a Jesus como Senhor? Olha, não é devoção. Sabe o nome disso? Devocionalismo. Ou até mariolatria. É colocar Nossa Senhora no lugar onde ela não quer. E qual que é o lugar? No lugar de Jesus. Não é da vontade de Nossa Senhora. Pelo contrário. Fazei tudo isto. O que Ele vos disser. É Jesus que se aproxima muito mais de nós. Quanto mais nos aproximamos e nos deixamos conduzir pela Santíssima Virgem. Assunta aos céus. A Virgem que é Imaculada. A Virgem que é a Mãe de Deus e é Nossa Mãe. Santo Anselmo, ele ensinava que uma alma fosse verdadeiro devoto da Santíssima Virgem. Se voltasse para ela com toda a confiança e ela acolhesse esse devoto, não se perderia. Por quê? Porque ela salva. Não. Porque Nossa Senhora leva para Jesus o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. O Verbo encarnado no seio da Virgem Maria. Por isso que o Papa Pio XII, na encíclica, a Rainha Santíssima Virgem, ele reconhece que a Jesus por Maria não há outro caminho. E é este caminho que eu e você somos convidados a trilharmos. Sermos profundamente marianos e assim nos deixarmos formar por ela, que é mãe, que é rainha, para sermos profundamente cristãos. Cristãos normais. Os santos, eles foram os cristãos normais. Não somos nós. Eles conseguiram viver as normas de Deus, em comunhão com a palavra do Senhor. Nós precisamos ser. Nós precisamos a cada dia pedirmos a Nossa Senhora, Mãe, Rainha, esta grande graça, ou até milagre. Quero ser um cristão normal. Quero viver obedecendo a Deus em tudo. Vamos pedir a ela, rapidamente, se pede o seu jeito. E eu peço aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem, Nossa Mãe, Nossa Rainha, Mãe de Jesus, Nossa Grande Intercessora junto a Cristo. Nós te pedimos, Mãe, rogai a Jesus por nós, pela nossa conversão, para que sejamos dóceis à vontade do Senhor. Para que possamos fazer tudo o que Ele quer, Mãe do Céu, rogai, para que aprendamos a cada dia a renúncia de nós próprios. Tomarmos a cruz sem reclamação e seguirmos a Jesus como Senhor e Rei. Santíssima Virgem, Rainha do Céu e da Terra, rogai por nós. Mãe do Céu e da Terra.